Desde a nossa criação lá atrás, a gente sempre entendeu que o podcast, ele não é o final ali, né? Ele é uma ferramenta. Com ele, eu consigo criar diversas possibilidades, né? Consigo criar diversas ideias a partir disso, né? E ele só vai me ajudar a conseguir concretizar essas ideias. Isso tanto para as produções da própria Rede Geek, né? Dos nossos podcasts aqui internos, quanto das produções que a gente faz para terceiros, para clientes, para outras empresas, e aí a gente acaba desenvolvendo formatos, né? Como o André comentou, né? Um dos mais diferentes que nós temos hoje aqui dentro da nossa casa é o formato do áudio jogo. E ele tem uma história curiosa, tá? Porque ele surgiu como uma demanda de um cliente nosso. Nós estávamos tentando vender um patrocínio, uma campanha publicitária dentro dos nossos podcasts para a ASUS, né? Marca de tecnologia, faz computadores, placas-mães, smartphones, né? E tudo mais. E eles estavam para lançar um novo produto, né? Que era o Zenfone 3, um smartphone deles. E aí a gente estava tentando emplacar aí, né? A venda de publicidade dentro dos conteúdos da Rede Geek tradicionais, né? E aí a gente bateu de frente com uma das coisas que sempre acontece para quem está nesse mercado, né? De podcast, que é... Ah, putz, mas eu queria alguma coisa diferente. Eu não queria a mesma coisa que todo mundo já faz. Eu não quero arroz e feijão. O que vocês podem me trazer de ideias, né? E aí a gente fez... Beleza, vocês querem algo diferente em podcast. Vamos trazer isso para vocês, né? Então a gente trouxe para casa. Nós criamos, na época, três ideias, né? E aí toda vez que a gente vai apresentar uma proposta, tá, gente? Aí é algo que a gente aqui faz, né? A gente sempre tem uma ideia que a gente acha que é mais conservadora, né? Que ela vai ser funcional, vai entregar aquilo que o cliente precisa, vai dar resultado, vai ser simples de executar, né? Aquela que, meu, se for escolhido, vai ser funcional, ponto, né? A gente sempre tem a ideia que, meu, ela é mais fraca mesmo, mas ela está lá para compor e até, de repente, alavancar as outras duas, né? Para mostrar que as outras duas são realmente mais legais. E temos sempre uma ideia que tenta ser o mais diferente possível, porque vai depender do cliente ali, né? Como o cliente... O quão maluco é a pessoa que está lá do outro lado, né? E, para a nossa sorte, o cliente era maluco, né? Ele... A terceira ideia era o áudio-jogo, né? Nós apresentamos uma ideia que era baseada naquilo que a gente sempre gostou, né? Que esse universo nerd, esse universo geek, nós baseamos a ideia do áudio-jogo nos livros-jogos dos anos 70, 80, né? Onde você começava a ler a história e, quando você chegava a um determinado ponto, o livro falava, ah, se você quer que o personagem tome tal decisão, vá para a página tal. Se você quer que ele faça outra coisa, vá para a outra página. E aí você vai seguindo os seus caminhos, né? E aí foi... A gente, inspirado nisso, trouxemos isso para o áudio, né? Contratar um roteiro, um roteirista, né? Para contar uma história. Na época, nós escolhemos um quadrinho brasileiro, né? Chamado Apagão. É um quadrinho nacional, feito pelo Rafa Fernandes. De uma história que se passa na cidade de São Paulo, num universo meio que distópico, né? Acabou a energia na cidade, no país, né? Não existe mais energia elétrica. E aí mostra como ficou a cidade, todas as dificuldades de se morar num ambiente sem energia elétrica, né? E o caos em cima disso. E a gente fala que é uma Mad Max em São Paulo, né? E aí a proposta que nós lançamos foi, já que existia já uma base de fãs para esse quadrinho, já existia um universo criado para esse quadrinho, nós queríamos trazer esse universo para dentro do podcast. E aí a gente acabou criando o áudio-jogo, né? Nessa primeira temporada, o Apagão. O Apagão, ele ia contar o primeiro dia do Apagão, né? Ia ser um prequel das histórias em quadrinhos, né? Ia contar como foi o primeiro dia na cidade de São Paulo onde não se tinha ideia do que iria acontecer, né? E aí, dentro desse contexto, a gente contratou o Rafa Fernandes, né? Que é quem criou o quadrinho em si, para fazer essa história, né? Para que isso fizesse parte do universo dele ali, né? Então, nós licenciamos a obra e aquilo passa a fazer parte do universo Apagão como um todo, né? Esse prequel. Então, basicamente, a ideia é essa, né? O roteiro, ele é dividido. Como é um jogo, a gente divide ele em fases, né? Então, tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. E aí, dentro de cada fase, você tem os seus caminhos diferentes. Então, a primeira história é uma única fase, onde a gente apresenta o personagem, a história. E aí, a ideia é a gente poder colocar a pessoa dentro daquele universo. E a melhor maneira de fazer isso é criar um formato que seja completamente imersivo. E a gente só tem o áudio para fazer isso. Então, toda a produção, ela foi pensada para criar um ambiente cinematográfico. A gente conseguir criar um ambiente 3D somente em áudio. A pessoa colocar o fone de ouvido, tanto que o programa começa, né? Coloque um fone de ouvido. Porque aí, ela vai colocar o fone de ouvido e ela vai entrar no universo daquela São Paulo no Apagão, onde você sabe que o personagem está na direita, está na esquerda, que está tendo um movimento passando por trás de você, que lá no canto da sala alguém abriu a janela, então o som começou a sair diferente. Tem alguém abrindo um refrigerante lá no fundo, tem pessoas falando. Então, a gente consegue colocar o ouvinte dentro daquele espaço, né? De uma maneira completamente diferente e até inovadora para a época, né? Não se tinha uma produção nesse nível dentro do podcast brasileiro. Mas o próximo que a gente tinha disso eram os RPGs, né? Do Jovem Nerd, né? Daquele ambiente de história e tudo mais. Mas da forma como a gente construiu ali naquele momento, não existia nada parecido. Aí, no final da... Estou pensando, Mauri. Você falou que a referência foi um material offline, né? Que são os livros jogos de RPG. Não tinha nada em áudio parecido, né? Na época. Cara, na época... Inclusive, isso foi um argumento de venda nosso, tá, André? Olha, porque aí a gente foi fazer a pesquisa, né? A gente falou, puta, essa ideia que a gente teve é boa. Mas o quão inovadora ela é. Porque a gente criou algo inovador, algo que nunca tinha sido feito em podcast. Aí a gente foi buscar isso. Então, meu, a gente procurou inglês, espanhol, italiano, alemão. E a gente não encontrou nada nesse nível ou que fizesse dessa forma como nós estávamos falando. Como eu disse, tinha áudio drama. Tinha dramatizações, né? Histórias sendo contadas com atores interpretando personagens. Mas não com esse nível de complexidade de edição, né? De mixagem de áudio que a gente criou. E nem com esse formato de jogo, né? Onde você, acabando o primeiro episódio, é convidado a escolher o caminho que você quer seguir. Seja pelo caminho A ou pelo caminho B, né? E a partir disso, né? A gente viu que o que a gente tinha era um formato, meu, único, apaixonante, que segurou, né? Tanto que durante esse projeto, né? Durante o lançamento desse projeto, os podcasts da Rede Geek, né? O feed da Rede Geek, ele ficou nas primeiras colocações em todas as plataformas, né? Na época não existia um Spotify da vida, né? Mas a nossa referência sempre foi o iTunes na época, né? O iTunes com o podcast da Apple. Então, na categoria da Rede Geek, que sempre foi nesse universo de tecnologia, né? Geek, nós estávamos, ficamos durante sete semanas em primeiro lugar. Na categoria geral, Brasil, nós ficávamos oscilando entre terceiro e primeiro lugar durante sete semanas. Então, isso considerando que, na época, né? Nós tínhamos a nossa maior referência, né? Em número de volume de audiência era a Jovem Nerd, né? A gente conseguiu chegar num nível de alcance como o Jovem Nerd, pra gente foi e mostrou que o projeto, ele era um sucesso e que era um formato que deveria existir e que deveria continuar, né? O que aconteceu aí, a partir disso, né? É que, como é um formato muito diferente, envolve uma equipe muito grande, pra vocês terem uma ideia, Nessa primeira temporada, nós tivemos, acho que, mais de 20 vozes, são 25 vozes, né? Pra fazer esse projeto. Foram, sei lá, foram 60 horas de estúdio pra fazer um projeto desse, né? Fazer todas as gravações. Então, fora... Fora as horas de edição. Então, assim, tudo isso, né, deixa o projeto complexo e caro, né? Então, eu não consigo, por exemplo, eu, como Red Geek, simplesmente falar vou fazer mais um aqui e bancar do meu bolso, né? A gente precisa ter um incentivo financeiro, que seja do governo ou iniciativa privada, patrocínio, qualquer coisa do tipo, pra conseguir financiar, né? Então, a gente precisa ter uma ideia, né? Nós levamos aí, praticamente... Agora, nós produzimos uma segunda temporada, ela ainda não está no ar. Então, a gente foi... Ela foi produzida em 2021. Foi no pico da pandemia a gente conseguiu produzir ela. A gente teve que fazer algumas adaptações, né? Nesse segunda temporada. A gente não dava pra gravar todo mundo junto. Cada ator foi gravado separadamente, num dia específico. Passamos por testagens, né? Criamos todo um protocolo de segurança pra conseguir fazer a produção em si, né? Mas conseguimos fazer isso, né? Ela ainda não foi ao ar, né? Ela está passando agora pelos momentos finais de edição pra que a gente possa fazer o lançamento aí agora com uma das grandes plataformas do mercado, né? Mas pra vocês terem uma ideia, né? Da primeira temporada pra segunda... A primeira temporada a gente teve lá. É isso aí. Praticamente dez anos, né? O tempo que a gente conseguiu, né? Se dedicar pra conseguir levantar uma verba como essa, né? Na primeira temporada, né? Foram lá suas 25 vozes, mais ou menos. De atores profissionais, de fato. Eram cinco, mais ou menos. Quatro, se eu não me engano. O resto foi participação. Vamos chamar os amigos. O cara que fez teatro lá. Vamos juntar todo mundo. Coloca todo mundo pra fazer a parada acontecendo. Porque é projeto diferente, né? Pra vocês terem uma ideia, na primeira temporada, o Endel Bezerra, né? Um dos grandes dubladores brasileiros. Faz o Goku, o Bob Esponja. Ele participou. Ele tem uma participação especial na primeira temporada. Ele não cobrou nada. Por quê? Quando ele viu que era o projeto, ele falou Cara, eu quero fazer. Como vocês não me chamaram? Vou me dar um personagem aí. Sabe? A gente encaixou lá ele pra fazer um personagem. Porque ele falou Cara, eu nunca fiz isso. Eu preciso participar do primeiro, né? Eu quero fazer isso. E aí, ele acabou fazendo uma participação por ser um projeto diferenciado, inovador, né? Um uso da mídia de um jeito diferente, né? Pra essa segunda temporada, pra vocês terem uma ideia, a gente conseguiu se movimentar, né? E se organizar aqui pra poder montar um elenco global, né? Um elenco realmente grande. Sei lá, nós temos Mel Lisboa fazendo um dos personagens principais da história. Nós temos o Gero Camilo, puto ator também do cinema brasileiro, fazendo um dos personagens principais. Nós temos André Frateschi. A gente montou um elenco, assim, realmente muito, muito legal. O Taíde, rapper brasileiro, também faz um dos personagens. Tem participação especial do João Gordo também. Caramba, vocês estão gigantes, velho. Cara, não, é gigante. Algo que, meu, ainda não... Você vê, 10 anos depois, né? Quem fez isso, né? Hoje a gente tem algo mais próximo disso, sei lá, Spotify. Pô, Spotify, empresa global, gigantesca, fazendo o paciente... 33, se não me engano. É, 53 com a Mel Lisboa mesmo, né? Com a Mel Lisboa, inclusive, veio depois, né? Esse daí é que a gente não lançou antes. A gravação do nosso foi antes do paciente da Spotify. E até foi um dos motivos que a gente segurou, né? Pra não casar duas produções grandes com a mesma atriz, né? E o... E é isso. Então, quem fez algo mais próximo disso do que nós estamos produzindo, por exemplo, com o áudio-jogo, 10 anos depois do que a gente fez a primeira temporada, é Spotify, porque, obviamente, eu nunca vou conseguir, né? Não me consigo comparar, o meu tamanho também, como rede geek, com Spotify, nem em termos de verba, né? Então, é todo um trabalho feito pra fazer a coisa acontecer e fazer... A gente conseguir tirar essas ideias malucas que acabam surgindo, né? Tirar do papel e colocar pra executar.